De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica, até o dia 23 de fevereiro, o município de Mococa registrou 263 casos confirmados de dengue, sendo 127 em janeiro e 136 em fevereiro, totalizando 263 casos. Em investigação, foram 3 no mês de janeiro e 7 no mês de fevereiro, num total de 10 casos. Descartados foram 75 casos em janeiro e 63 em fevereiro. Em janeiro foram registrados 205 casos, em fevereiro 206, num total de 411 casos de dengue no município de Mococa.